Olá, aqui é o Vitor e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos normais aqui do canal Igual Educação, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto meio diferente, um assunto menos técnico e mais estratégico, tá? Hoje eu vou falar sobre a corrida dos ratos, sobre renda passiva, sobre como você pode viver fazendo aquilo que você gosta e sobre a habilidade de construir ativos do zero, tá? Então fica comigo até o final que eu acho que nesse vídeo vai ter uns insights bem legais aí. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre a corrida dos ratos, né? Mas pra falar um pouco sobre isso eu queria contar um pouquinho só da minha história, beleza? Então eu me formei em Engenharia Civil em 2016 e não sei se você se lembra, mas 2016 foi o pico de uma crise aqui no Brasil, né? E eu me formei e no último semestre que eu tava cursando o curso eu consegui ser aprovado num programa trainee de um grande banco aqui do Brasil, né? E aí foi muito bom, era um processo seletivo com mais de 18 mil candidatos e muito poucos passaram, assim. E foi bem legal ter passado e uma baita oportunidade porque tava todo mundo desesperado tentando achar emprego depois da faculdade, né? E eu já consegui no último semestre antes mesmo de terminar. Então não pensei duas vezes, era pra trabalhar no mercado financeiro, que era um negócio que eu gostava, me mudei de mala e cuia pra São Paulo. Bom, e aí como era de se esperar, né? Depois de um processo de 18 mil candidatos em que muito poucos, muito poucos mesmo passam, eu conheci muita gente interessante, muita gente boa, né? Então foi uma oportunidade legal ter ido pra São Paulo e até hoje eu trago grandes amigos dessa época em que eu fui treinar lá em São Paulo e são pessoas incríveis, assim, extraordinárias, porque elas passaram por uma peneira muito seletiva, né? Bom, então depois que eu passei nesse processo tão rígido, né, de seleção, imaginei que a reta seria linear e ascendente até os meus objetivos. É lógico que não é assim, né? A vida não é assim. E eu acabei concluindo que não seria nem tão fácil e nem tão divertido chegar onde eu queria chegar, né, depois de ter passado lá nesse processo seletivo do banco. E eu comecei a notar outras coisas. Eu notei que tinha um monte de gente, mesmo gente que tava indo muito bem na carreira e que não tava feliz, sabe? Tava triste com o trabalho. Se pudesse, não gostaria de estar ali fazendo o que tava fazendo, sabe? Preferia estar fazendo uma outra coisa qualquer. Mas as pessoas simplesmente não chutavam balde, às vezes engoliam um monte de sapo, porque elas tinham um senso de responsabilidade, né, de se sustentar, sustentar sua família, né? E elas tinham muito medo de acabar saindo do emprego e não tendo como pagar as contas. Cara, e foi aí a primeira vez que eu comecei a anotar a Corrida dos Ratos. Bom, e a Corrida dos Ratos é aquela velha história, né? Você precisa de dinheiro pra pagar as suas contas e satisfazer seus desejos. Então você arruma emprego e você vai vender o seu tempo por dinheiro. E aí você começa a ganhar aquele dinheiro e consegue lá pagar as suas contas, satisfazer os seus desejos. Mas pra grande maioria das pessoas, praticamente não sobra nada no fim do mês. Geralmente até falta, né? As pessoas que ganham melhor, assim, que ganham muito bem, muitas vezes conseguem até juntar um dinheiro. Só que elas acabam subindo também o padrão de vida. E aí elas ficam com medo de se elas um dia saírem do trabalho, elas não conseguirem manter aquele padrão de vida, né? Muitas vezes quando a vida avança também, os gastos sobem porque você começa a ter família, mais responsabilidades. E as pessoas vão ficando cada vez mais presas no emprego, fazendo algo que geralmente elas não gostam de fazer. Pô, e aí pra sustentar isso, a pessoa vai pro emprego que ela não gosta, atura um chefe que ela não gosta. Gasta energia, tempo, né? Os seus melhores anos fazendo um trabalho que não necessariamente vai te enriquecer, mas vai enriquecer uma outra pessoa. E na esperança de um dia, né? Quando ela ficar bem mais velha, ela poder se aposentar, parar de trabalhar. E aí finalmente ter tempo, mas aí não ter energia, nem tanta saúde assim, nem os melhores anos de volta pra poder curtir o seu tempo, né? Sua vida. E além disso, provavelmente vai ficar dependendo do governo, né? Da aposentadoria, que também a gente não sabe como que vai ficar no futuro. Então essa é meio que a corrida dos ratos. Eu acho que chamam assim porque a pessoa meio que fica correndo naquela rodinha a vida inteira ali, né? Sem sair do lugar, né? E só apagando as contas e tendo que trabalhar mais e não podendo sair de onde tá e correndo na rodinha, correndo na rodinha sem chegar a lugar nenhum. Acho que é por isso que chamam de corrida dos ratos. Pô, e um dia eu descobri isso, né? Esse lance da corrida dos ratos. E eu comecei a notar, né? Eu olhava ao meu redor pras pessoas que eram meus chefes, né? Que eram, em teoria, as pessoas que eu seria no futuro. E eu tinha zero vontade de ser aquelas pessoas quando eu crescesse, tá? E foi assim que eu acabei pedindo demissão do emprego dos sonhos ali na Faria Lima, né? E acabei voltando pra Brasília sem saber direito o que fazer ainda. E, pô, contando rápido aqui nesse vídeo, parece que foi uma decisão assim, né? Percebi, plá, estralou tudo. Mas não foi assim, né? Eu demorei aí cerca de um ano juntando dinheiro e tomando coragem pra poder tomar uma decisão dessa tão grande, né? Porque vai contra tudo que te ensinaram a vida inteira. Eu tava no caminho pra me tornar uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Já ganhava muito, muito, muito bem pra minha idade. E larguei tudo isso lá em São Paulo pra voltar pra Brasília e ficar desempregado, né? Bom, e aí logo depois que eu saí tem aquele dilema, né? Você vai ganhar a vida ou vai fazer o que gosta? Pra muita gente isso é uma coisa antagônica, né? Pra maioria das pessoas, eu diria. E eu tive que tentar pensar em como encaixar essas coisas. E mais, né? Eu precisava também descobrir do que eu gostava, o que eu gostava de fazer e tal. Então foi um período muito intenso, assim, de fazer muita coisa diferente pra ver se eu conseguia descobrir o que eu gostava, né? Mas uma coisa eu aprendi nesse período que foi bem legal. E que na verdade eu já sabia, eu só realizei isso, sabe? Que é o seguinte, dinheiro é só uma tradução de valor. E é uma das traduções, né? Mais do que é uma tradução, ele é uma das traduções de valor. Valor se traduz de várias maneiras. Então, isso, essa verdade meio óbvia estalou na minha cabeça. Falei, cara, se eu quiser conseguir dinheiro e outras coisas boas também que a vida tem, eu preciso gerar valor pras pessoas. Vai ser só ajudando alguém a resolver problemas, ajudando alguém a fazer alguma coisa, que eu vou conseguir valor pra mim também. Bom, e mais ainda, né? Eu comecei a pensar, se você gera valor pra uma pessoa e pouco valor pra uma pessoa, você vai receber de volta pouco valor. Porque você gerou valor pra uma pessoa em pequena quantidade. Mas se eu gerar valor pra muita gente, e gerar muito valor pra muita gente, eu vou receber muito valor de volta. E novamente, como dinheiro é uma das traduções de valor, eu precisava ajudar muitas pessoas, e ajudar muito muitas pessoas, pra conseguir ter muito valor de volta. Bom, e assim que surgiu a Eagle, né? Ela é uma mistura do que eu gosto de fazer, que é finanças, investimentos, com gerar valor pras pessoas. Então, no caso da Eagle, era ajudar as pessoas na parte de educação financeira e investimentos. Bom, e aí, eu pensando nisso, criei alguns cursos sobre opções, né? Que era o meu jeito de gerar valor pras pessoas. Mas não ficou como uns cursos tradicionais, assim. Porque eu realmente me empenhei em pensar como eu posso gerar valor pra pessoa através desse curso. Então, ficou um negócio muito prático. Eu fiz um curso bem barato pra pessoa poder comprar, recuperar o dinheiro de volta muito rápido. Aí, eu botei um bônus lá, que é um grupo no Telegram, pra ir trocando ideia com o pessoal. Eu vi que, nesses cursos online, fazia muita falta você ter alguém pra perguntar ali na hora, e a pessoa te responder. Então, no grupo do Telegram, a ideia é mais ou menos essa. Também cria uma comunidade entre os alunos. Então, eu fiquei pensando, cara, como que eu posso entregar muito mais valor do que eles estão esperando pelos preços que eles pagaram nesse curso. Bom, e começou a funcionar o negócio. Então, eu comecei a receber esse tipo de relato aqui. Gente, recuperando o dinheiro que tinha pagado no curso, em menos de um mês, saindo do zero lá, a pessoa não sabia nada de opções. Começou a estudar. E, antes de completar um mês de curso, já tinha aprendido a mexer, feito as primeiras operações, recuperado todo o dinheiro que tinha gasto no curso. Gente que estava impressionada, fascinada com o conhecimento novo que estava aprendendo, com a operação nova que estava fazendo. Gente, teve gente que recuperou o dinheiro do curso em papo de uma semana, duas semanas. Galera me mandando mensagem agradecendo, dizendo que ia recomendar para os amigos. E esse tipo de coisa. E, cara, isso virou um ciclo virtuoso. porque eu ficava feliz porque eu estou ajudando o pessoal com isso, né? A galera está satisfeita, está fazendo o negócio, está dando certo. Eles ficavam felizes porque compraram um curso e o curso já se pagou antes de dar um mês e eles aprenderam uma parada nova e estão trocando ideia lá no grupo, tirando dúvidas e tal. E todo mundo ganhou nessa história. Ou seja, eu consegui gerar valor para essas pessoas. Bom, e aí é um ciclo virtuoso, né? É uma bola de neve, assim. Porque essas pessoas que estão satisfeitas, elas me mandam depoimento. Eu mostro o depoimento para as pessoas e outras pessoas querem comprar também o produto e ficam satisfeitas também. Essas pessoas que estão satisfeitas recomendam os meus vídeos para os amigos dela, recomendam os produtos para os amigos dela também. E, com o tempo, o meu esforço para divulgar esse produto está ficando muito pequeno, né? Praticamente nulo. Porque as coisas começam a andar sozinhas simplesmente porque eu gerei valor para uma pessoa e aí ela conta para as outras pessoas e aí começa a gerar valor para outra pessoa e a coisa está começando a crescer devagarzinho, assim. E eu estou bastante feliz com isso. Bom, e aí eu percebi que eu tinha criado um ativo, né? Ou seja, o curso já estava criado, eu não tenho que ficar lá criando muito mais, né? Eu gosto de botar uma aula a mais de vez em quando e tal, mas ele me exige muito pouco esforço de manutenção, de divulgação, esse tipo de coisa, e virou uma renda passiva. Porque as pessoas chegam nesse curso, acabam comprando, ficam satisfeitas, começam a recomendar e essa coisa vai crescendo e vai gerando uma renda passiva sem eu ter que fazer mais muita coisa. Então eu acabei criando um ativo ali. E aí quando você cria ativos, aos poucos você vai saindo da corrida dos ratos. Foi isso que eu notei. O importante para você conseguir sair dessa armadilha da corrida dos ratos é você ter que criar ativos, coisas que te geram renda para você poder viver dessa renda depois. Afinal, quando você investe, não é isso que você está fazendo? Você está separando um pedaço do dinheiro, você está guardando ele, você não vai usufruir daquele dinheiro agora. E você investe ele numa empresa ou num imóvel. São coisas que vão te gerar renda. A empresa tem lucros e você comprou um pedaço daquele patrimônio, então você tem direito a um pedaço daqueles lucros. Então esse dinheiro que você aplicou vai ficar gerando renda passiva para você. Investir é isso. A gente, quando fala em investimento, pensa na bolsa de valores, mas não necessariamente é só isso. Você pode investir em você, você pode investir o seu tempo, o seu esforço, o seu conhecimento em criar um produto para alguém, em resolver um problema para alguém, em criar um vídeo grátis aqui no YouTube, igual eu estou fazendo, e resolver um problema de alguém, ajudar as pessoas, gerar valor para as pessoas. Esse valor volta para você, como valor monetário, dinheiro, se você souber monetizar isso, e também como, sei lá, coisas boas, as pessoas te agradecem, começam a gostar de você, te seguem, trocam ideia legal com você, ter uma troca de energia maneira entre você e o seu público ali. E aí, essa semana, eu recebi um e-mail do YouTube, e o e-mail estava dizendo que o meu canal seria monetizado, porque eu atingi um número lá, mínimo de seguidores, e de horas assistidas, atingi 4 mil horas assistidas nesse canal. Muito legal, tem 90 e poucos dias esse canal, três meses. Ou seja, mais uma vez, uma coisa que eu estou gerando valor de graça, que é o canal do YouTube, eu em teoria não ganho nada para estar aqui no YouTube, mas eu faço vários vídeos ensinando vocês a fazerem várias coisas, ajudando as pessoas e tudo mais, e agora esse canal também vai virar uma fonte de renda, vai começar a me trazer valor de volta também. E aí, olha que legal, cada vídeo é um ativo, porque as pessoas vão continuar encontrando esse vídeo quando elas pesquisarem lá no YouTube, quando elas entrarem no meu canal, e cada vez que as pessoas assistirem isso, isso vai me gerar uma pequena renda ali, alguns microcentavos lá, e, poxa, isso é muito legal, é mais um ativo, uma coisa que eu não vou ter mais que trabalhar naquele vídeo, já postei, já está no ar, já está ali no mundo, e eventualmente, daqui a 5, 10 anos, alguém vai achar um vídeo desse, vai assistir, e ainda vai pegar, pingar lá na minha conta do YouTube, uma fração de centavo de dólar lá. Então, é muito interessante, à medida que você vai construindo esses vídeos também, eles são ativos também. E aí, com mais ativos, aos pouquinhos, baby step a baby step, você vai saindo da corrida dos ratos. Então, pensa aí com você, como que você pode gerar ativos, e não só vender o seu tempo a mais. Beleza? E olha, eu sei que eu não gravo muitos vídeos assim no canal, esse canal é mais técnico, é para falar de investimentos, principalmente ações e opções, eu falo disso aqui nesse canal. Mas eu resolvi gravar esse vídeo para você, porque eu pensei que talvez você pudesse estar na mesma situação que eu estava, há uns dois anos atrás, lá no banco. E, pô, sinceramente, eu gostei bastante de gravar vídeos agora nesse estilo também, em que eu falo mais aqui, olho no olho com vocês, um vídeo menos técnico e mais estratégico. Só que eu não vou misturar as coisas. Esse canal aqui da Eagle, ele vai continuar sendo um canal que fala sobre ações e opções, de maneira um pouco mais técnica, para realmente gerar um valor mais prático ali para vocês, para vocês irem lá e aplicar no mercado, e conseguir ir melhor no mercado por causa disso, tá? Mas se você tem interesse em mais vídeos assim, eu gostei bastante de gravar e eu pretendo gravar mais desses, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu criei um canal novo e eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário também, para você acessar esse canal novo. Não tem nenhum vídeo lá ainda, tá? Mas eu vou começar a alimentar ele com vídeos, tudo bem? Então já vai nesse canal, clica lá para se inscrever, que eu já vou começar a pensar em conteúdos bem legais, já tenho alguns na cabeça aqui, para compartilhar com vocês lá. E vai ser mais essa pegada assim, de mais pessoal, né? Mais olho no olho, e com essa visão mais estratégica da vida, e não tão técnica, igual eu faço aqui no canal da Eagle. Então passa aqui na descrição, clica lá no canal, clica lá para se inscrever no canal, que logo mais vai ter vídeo por lá também. Além disso, eu vou deixar mais dois links aqui embaixo também, tá? Um link vai dar no meu canal do Telegram, e lá eu compartilho conteúdos diários com as pessoas sobre investimentos, né? Ações, opções, mercado, igual eu faço aqui no canal da Eagle. E também vai ter um link para o meu curso Aprenda Venda Coberta, né? De onde eu tirei a maioria desses depoimentos que eu mostrei aqui nesse vídeo, né? Dos clientes satisfeitos e tudo mais. Então se você quiser conhecer um pouco melhor como é o curso e tudo mais, eu explico isso num vídeo também, e o link vai estar aqui na descrição. Então, checa aí esses três links, se eu fosse você, eu clicaria em todos os três, tá bom? Dá uma olhada aqui nos outros vídeos do canal também. A gente se vê num próximo vídeo. Foi um prazer gravar esse vídeo pra você. Grande abraço!